Nada a fazer Fica você, linda voando demais Lembra do dia em que me conheceu Lembra da nossa intimidade Tanta felicidade Então diz que me esqueceu Senta, me conta sua história Reprise na memória Que é pra gente resolver Tô querendo te entender Laraiá, laraiá Senta, me conta sua história Reprise na memória Que é pra gente resolver Tô querendo te entender Laraiá, laraiá Nada a fazer Na nossa intimidade Na nossa intimidade Tanta felicidade Então diz que me esqueceu Senta, me conta sua história Reprise na memória Que é pra gente resolver Tô querendo te entender Tô querendo te entender Laraiá, laraiá Senta, me conta sua história Reprise na memória Que é pra gente resolver Tô querendo te entender Tô querendo te entender Senta, me conta sua história Senta, me conta sua história Reprise na memória Que é pra gente resolver Tô querendo te entender Senta, me conta sua história Senta, me conta sua história Reprise na memória Reprise na memória Que é pra gente resolver Pra gente resolver Tô querendo te entender Nada a fazer Tudo a pensar Tô querendo te entender